Olá! Gente, deu 5 minutos de loucura e eu resolvi voltar a gravar pro canal. Do jeito que eu tô, cabelo maravilhinho, eu tô de férias essa semana. Embora já seja sexta-feira e já esteja acabando, eu mudei de casa. Aliás, eu mudei já duas vezes desde o último apartamento, acho que vou ser pra vocês em vídeo. Então, eu fiquei bem relaxa essa semana, não fiz praticamente nada, só acordei de organizar aqui a mudança. Tá quase tudo pronto, agora faltam os detalhes que eu preciso arrumar, né? E agora eu vou fazer uma arte. Eu vou pegar aqui em cima, assim, ó, o suportezinho pra colocar o varão da coletinha. Porque dá, tipo, 5 horas da manhã, eu acho que o sol nasce e eu acordo. Porque eu tenho um problema com claridade, né? E eu já tenho a cortina, eu já tenho tudo, quero dar pra casa. Então, agora eu vou tentar colocar e eu vou filmar. Pra vocês verem a arte, tá? Aguenta aí. Oi! Ó, parafusadeira. Não é bem uma furadeira de parede, mas aqui essas paredes são tudo gesso. Uma coisa nesse sentido. Nossa, tá muito escuro, né? Oi! E é facinho de... Vamos ver. Ó, tá muito escuro. Fazer esse tipo de coisa sem uma régua É complicado, gente, porque eu já preguei de um lado, torto, vou ter que tirar, colocar de novo. Vou ter que medir no dedo, assim, ó. Ai, mas lá vamos nós, né? Já fiz três furos na parede. O bom é que aqui é fácil, tem umas massinhas que você coloca, você passa até com o dedo, assim, ó. Tampa o furo, sabe? Isso não é o problema. O problema é a falta de habilidade mesmo. Falei que eu não tinha régua. O que que eu usei pra medir a distância? Stick note. Ou post-it. Dobrei, fiz o primeiro. Aí dobrei o papel na medida, mais ou menos distância e largura, assim, altura e largura. Aí eu medi do outro lado. A gente se vira o que que tem, né? Nossa, eu tô suando. E meu óculos tá embaçado. Ah, mais tarde eu volto, tá? Então, tá lá. Tá colocado. Ficou bom. Ficou aparentemente certo. Agora eu vou colocar a cortina. Muito bem, já temos cortina. Ah, ele é um pouco rente a parede, então eu só achei que ela ficou muito injusta. Mas, ó, excelente. Muito bom. Cansei. No meu outro quarto, do apartamento, tinha essas luzes aqui. E ela é a pilha. Não é elétrica. Quer ver? É super bonitinho, ó. Eu tô pensando onde colocá-las. Alguém tem uma ideia? Bom, arrumei a cama. As coisas estão entrando nos eixos. Faltam móveis aqui nesse quarto. Nossa, eu acho que eu tenho que segurar assim por causa da câmera que fica no canto aqui. Aí, se eu segurar assim... Ah, e tudo fica estranho, né? Ah, mudando de papagança agora. A gente vai assistir um jogo de beisebol profissional hoje. I'm so excited! E a gente vai pra Nova York, né? Num bairro, acho que o Queens, onde fica o estádio. E eu vou filmar para um outro vídeo só sobre o jogo. Assim como esse do museu. E é isso. Tô cansada. As férias que eram para descansar, eu não descansei muito, não. Quer dizer, eu descansei a cabeça, né? Mas já tá bom.